Munições de urânio empobrecido são mais eficazes para perfurar blindagens. Esse metal pesado e ligeiramente radioativo é muito denso, com 70% a mais de chumbo. A ponta do projétil fica mais afiada quando perfura blindagem. Pega fogo e se divide em fragmentos altamente inflamáveis que podem causar outras explosões. Mas sua utilização é polêmica. O pó de urânio liberado durante o impacto é tóxico e pode colocar em perigo soldados, civis e o ambiente.